Tire suas mãos de mim Será que só imaginação? Será que nada pode acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Será que é tudo isso em vão? Se perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão montes e beiras Vamos escondendo da escuridão E estaremos acordados Imaginando alguma solução Será que esse nosso egoísmo Nasceu ao nosso coração Será que só imaginação? Será que nada pode acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Será que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? É tudo isso em vão? Meus erros. Eu e você. Sensacional brilho! Legião! 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 Legião!